Fala pessoal tudo bem um vídeozinho rápido aqui para mostrar mais algumas coisas que chegaram da China e dessa vez demorou um pouquinho mais do que do último vídeo né é tem esse smartphone aqui que demorou aí dois meses praticamente e tem esses itens aqui tem dois itens nesse pacote que demoraram aí 33 dias corridos e 22 dias úteis então foi um prazo razoavelmente bom pode ser se você nem se apresentou nem apareceu para o pessoal é quem é Gabriel 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 então tá bom a gente já fez muito no canal teve um vídeo e também teve um vídeo que meu pai disse que a gente tava fazendo o canal do meu pai e também temos 7 anos eu tenho 10 e já tenho 2º ano na escola e ainda não chegou é verdade eu comprei os Legos para eles lá na China tem basicamente aí acho que 110 dias três meses quatro meses praticamente quase quatro meses e nada de chegar então é para abrir esse primeiro então tá bom aqui olha como veio não tava totalmente rasgado assim mas por aqui vocês veem ó que ele feriu não sei bater em alguma coisa saiu rasgando em alguma coisa e feriu tanto a sacola a embalagem como a embalagem como a caixa do aparelho perigo aqui então não vai pensar de cortar nem precisa né é o perigo vamos ver se o aparelho chegou intacto né abre aqui é maluco rapaz você não tem idade para isso vamos tirar esse aqui é o hotel não é o hotel mix dois deixa eu botar para ligar olha só é um aparelho da tela já com esse novo padrão né 18 por 9 aquela tela bem grande tem apenas uma borda Zinho aqui embaixo nas laterais em cima praticamente não tem borda é um aparelho básico digamos assim é tipo uma cópia desse aqui que é o me mix dois o da Xiaomi esse aqui é show de bola eu tô fazendo até o review dele tem um mês que eu tô utilizando Oi filho vou deixar esse aparelho aqui por enquanto e eu vou fazer um vídeo específico dele para quem quer saber mais sobre o hotel mix dois é esse e esse aqui também olha só dessa vez foi o sistema foi bruto no caso desse aqui não foi cortado não foi não tá ferido aqui é apenas o saco que se desprendeu olha só deixa eu cortar aqui essa parte calma deixa eu cortar direitinho aqui filho calma 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 você vai ver a cara olha só esse aqui é a fita de LED LED da Xiaomi e olha só essa daqui é a Smart Band da Huawei modelo não sei o que zero deixa eu cortar aqui eu não vou 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 eu não precisa cara olha só olha que legal isso aqui velho não é uma câmera é uma Smart Band é tipo um relógio ó calma 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 tem umas coisas aqui dentro filha aqui que menino né Eu acho que sua mãe vai querer isso aqui não sei não é o que eu vou querer proteção IP68 é você pode mergulhar com ela é uma Smart Band muito legal viu aparentemente muito completa paga após eu vou querer que a prova d'água e eu vou fazer um vídeo também vou testar ela durante alguns dias vamos ver o que que vem aqui não vem nada acho que tem que vir olha só vem sim aqui ó aqui é a plataforma onde carrega olha só é a base onde carrega pega ali filho por favor aquela aquele carregador lá em cima o portátil deixa eu colocar para carregar aqui já pode ser que ela já liga aqui para gente ver um pouco né deixa ela carregando um pouquinho aqui vamos ver vamos ver se ela liga ó ó ó ó ó ó já apareceu aqui é tá um idioma meio vamos ver daqui a pouco eu vou conectar ela no smartphone aí pode ser que tem alguma atualização e ela fica em português olha só essa fita de LED parece muito mas muito boa cara muito completa sabe por quê não 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 mexe nisso eu vou te mostrar uma coisa bem legal cara olha só calma deixa eu tirar ela daqui olha só porque essa fita é legal ela tem dois metros de comprimento vem com a fonte aqui olha só vou mostrar olha só o aplicativo que a gente usa para controlar a fita de LED é esse aqui ó o e-light 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 vem aqui adicionado e vai ó nossa você quer que cor olha quase o lado joga por aí cara que uma só vai ficar e dá para colocar colorido para ficar mudando de cor acho que dá cara ó ó amarela cara são mais de 16 milhões de cores que ela consegue ficar aqui aqui são tons de brancos ó a gente pode ir de um branco mais azulado até um branco mais amarelado olha que ficou sozinho é ó para aquele jantar romântico ó aquele negócio mais sabe quando você tiver namorada aí é mas tem uma opção mais legal ó espera espera aí eu tava fazendo isso aí tem como cara tem como fazer muita coisa que ele tem ela tem muita opção tem como desligar simplesmente apaga a gente clica aqui e ela liga não é legal eu vou fazer ficar bom pessoal então é isso esses foram os itens que chegaram três itens todos sem taxa o celular foi o que demorou mais dois meses esse aqui demorou um mês gostei cara qualidade dessa dessa o que demorou mais o que o que demora mais é o lego a lego para 110 dias já a cara deixa eu deixar de terminar de falar com o povo deixa eu explicar a qualidade dessa fita de LED é muito boa eu tenho várias fitas LED ali no ali por trás e cara não chega nem nem perto dessa qualidade aqui você sente que é muito bem feito produto é de qualidade tem várias ali atrás em três são três bom é isso vou testar isso aqui vou tentar colocar em português também se não tiver pelo menos no inglês também chinês aqui e vou fazer um vídeo específico dessa smart band bom então eu acho que é isso vou ficar ficando por aqui um forte abraço e tchau